Jotinha Divulgações E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Pois a noite promete, a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Aquele rei Ué, cinco dos paredões E bora recuar, e bora recuar Já pra uma novinha, já pra uma novinha E bora revoar, bora revoar Eu falei melhor, repé, só de paredão do meu Brasil, chegou Alô, RK, 3A2, ZC, Moral, Itaco, Ré Alô, rei do pendrive, limoeiro, Pernambuco Tuto cadai, meu padre Oi, mil cd's, um pouco do nordeste Tchau, vamos então, louco Faz o fim de semana, se aproxima E a mensagem chegou, perguntando onde é o rolê Aquele raqueirada lá no centro E o paredão ligado até o dia amanhecer E bora que eu tô pronto, bora aproveitar Pois a noite promete, a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Alô, Luiz, divulgações Valmir Silva, ZC, Moral, Itaco, Ré E bora revoar, e bora revoar Tuto cadai, meu compadre, Lucas Torres Brega, Nordeste, Nesse, Moral, Itaco, Ré E bora revoar, bora revoar Alô, Caio da mídia Luizinho, atualizações Alô, Barão da mídia Alô, minha paraíba Ele é o Macedês Em nome de Valdemar Produções Alô, meu Piauí Prepara que o véio tá chegando Cinco dos Paredões Jotinha Divulgações O Moral Melhor repertór de paredão do meu Brasil chegou O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo E traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia E diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia E diz eu te amo bem na tua cara Em nome de PlayHits Digital Alô, japa, design Paredão, blocos Cochinha da mídia, sem moral E tá com o raio O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo E traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia E diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia E diz eu te amo bem na tua cara Tu cadai meu cumparei Cristóvão Lima Nome de Branco é Morvestre Nesse é moral E tá com o raio Jotinha divulgações Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música toca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música toca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Apaixonar E ela me beija, me puxa, fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, me puxa, fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Que me ama Falei melhor, repé, toque de paredão do meu Brasil chegou Em nome de Play, Hit Digital Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música toca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música toca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa, me puxa, fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama E lá no baile ela dança sem parar E lá no baile ela dança sem parar Jotinha, divulgações Com moral Melhor repé, toque de paredão do meu Brasil chegou Com muita pressão Oi Oi mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Mas tu sentasse porque quis, sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou? Que bom, respira, conta até três Só se passaram três segundos, agora falta nove e meia Quem já ficou, ai, 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 ai Quem já ficou? Ai, vai ter um menino Quem mandou tudo dar? A xereca foi bandido Quem já ficou? Ai, vai ter um menino Quem já ficou? Ai, vai ter um menino Quem mandou tudo dar? A xereca foi bandido Quem mandou tudo dar? A xereca foi bandido Alô paredão proteus, golpe pesadelo, o rei da pressão chegou Cinco dos paredões, oi mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu acabei sentando Mas tu sentasse porque quis, sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou? Que bom, respira, conta até três Já se passaram três segundos, agora faltam nove meses Engravidou, ai, ai, tem um menino Quem mandou, 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 quem mandou R7 Produções, colchinha da mídia, bem cedido Em nome de Play Hits Digital Melhor repertório de paredão do meu Brasil chegou O F5 dos Paredões Jotinha Divulgações, temporal Deixa eu falar com o Dan Han Que Dan Han, Dan Han Melhor repertório de paredão do meu Brasil chegou O F5 dos Paredões Nós tá passando e quero ver os homens pegar Pois aqui nós dá risada e volta pra acelerar Nós tá passando e quero ver os homens pegar Pois aqui nós dá risada e volta pra acelerar É bolulupa É bolulupa É bolulupa É bolulupa Ciclo CD Andrade CD João Pedro CD Ciclo e Rei Lomento e Paredinho CD Nós tô passando e quero ver os homens pegar Coisa que nós dá risada e volta pra acelerar Nós tô passando e quero ver os homens pegar Coisa que nós dá risada e volta pra acelerar É bolulupa, é bolulupa, é bolulupa Alô, é leão, é leão, é leão, é leão, é leão Alô, é leão, é leão, é leão, é leão, é leão Alô, é leão, é leão, é leão, é leão, é leão. A cama faz reta-reta, o tapa-breca de câncer O corpo conectado, tocando com o som do rei O corpo conectado na chuca, ela me chama de chuca Vou botando muito mais quando eu escuto esse barulho Novecentas fiquetadas em menos de dez minutos Novecentas fiquetadas em menos de dez minutos Alô Céu, dia cabuloso, Ilva Negra, pancadão, chão, som do faredão A cama faz rente, rente, o tapa bleche, te bleche O carro que conectado, tocando com o som do rei Vou conectar na chuca, ela me chama de chuca Vou botando muito mais quando eu escuto A cama faz rente, rente, o tapa bleche, te bleche O truck conectado, tocando com o som do rei Vou conectar na chuca, ela me chama de chuca Vou botando muito mais quando eu escuto esse barulho Nove cento as fiquetadas em menos de dez minutos Nove cento as fiquetadas em menos de dez minutos Alô Valmir Silva, Lucas Torres, Diego do Paneirão, Coxinha da MTC Moral e Itaco Rai Jotinha Divulgações O Morão, Alô Adriano Silva, Moramed, Alô Adair do Tibu, Cicê, Moral e Itaco Rai A moreninha tá no meio do salão, já tá dançando e tá chamando a atenção Dançar de um jeitinho e canta a multidão, mexe, mexe, mexe e vai descendo até o chão A moreninha tá no meio do salão, já tá dançando e tá chamando a atenção Dançar de um jeitinho e canta a multidão, mexe, mexe, mexe e vai descendo até o chão Desce, 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 des A moreninha tá no meio do salão Já tá dançando e tá chamando a atenção Dança de um jeito que encanta a multidão Mexe, mexe, mexe e vai descendo até o chão A moreninha tá no meio do salão Já tá dançando e tá chamando a atenção Dança de um jeito que encanta a multidão Mexe, mexe, mexe e vai descendo até o chão Desce a fadinha, desce, desce a fadinha A macharada tá de olho na calcinha Desce o sapadinho, mexe, mexe o sapadinho E olha o rebolado que tem essa moreninha Desce o sapadinho, desce, desce o sapadinho Uma charada tá de olho na calcinha Desce o sapadinho, mexe, mexe o sapadinho E olha o rebolado que tem essa moreninha Falei melhor, repete, olha o paredão do meu Brasil, chegou RG Estúdio, tem moral e tá porra O F5 dos paredões, alojado em filmes, abre umas câmeras meu cumpai Jotinha Divulgações, oi, oi Olha que a nega remia, a nega fungava e o suor começou E a nega bebendo água, a nega remia, a nega suave e o suor começou Solte a nega bebendo água Falei melhor, repete, olha o paredão do meu Brasil, chegou Falou forró de trono, nunca dá meu pato, é Oi Olha que eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Tu tem a cara de sonso, lá sabe o que é forró Vou ver se tu é bom, se não for vai dançar Só olha que eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Tu tem a cara de sonso, lá sabe o que é forró Vou ver se tu é bom, se não for vai dançar Só olha que eu tava no forró, chamei a batera, guitarrista contra baixo Capricha, sanfoneiro, pra fazer o swingado e o cantor E pode soltar o gogó, vou ensinar a nega como se dança forró Olha que a nega remia A nega funda viu o suor comendo, solte a nega pedindo água A nega remia, a nega funda viu o suor comendo, solte a nega pedindo água Olha que a nega remia, a nega funda viu o suor comendo, solte a nega pedindo água Olha que a nega remia, a nega funda viu o suor comendo, solte a nega pedindo água A nega remia, a nega funda viu o suor comendo, solte a nega pedindo água Alô Patolino do Gravo, Aldemir Cedes, Nil Cedes Um pouco do Nordeste, Luiz de Fugações Vão tem mais produções, alô meu Piauí Júnior Largado, Tuca daí meu compadre Alô Valde Silva Oi Jotinha Divulgações O vai da pressão chegou Diferente de tudo, diferente de todos Um F5 dos paredões Daquele jeito Naquele jeito Malvinha Nem a suzinha, não, não vinha É pressão Tá perigosa, toda marrenta Meu Deus, se vejo mais gostoso Ela vejo câmera lenta O seu perfume, me arrepia Ai meu Deus, mulher mais gostosa Desse jeito não vou aguentar O problema é que ela é da zona, sou eu do sertão Só ando de cavalo, ela só anda de carrão Ó Deus, que me segura A novinha lá da cidade, querem tirar do sertão Vem cá novinha, tu vai sentar Vai ser só uma botadinha e pra roça eu vou voltar Vem cá novinha, bata o pesão E depois da galopada o vaqueiro vai pro sertão Vem cá novinha, tu vai sentar Vai ser só uma botadinha e pra roça eu vou voltar Vem cá novinha, bata o pesão E depois da galopada o vaqueiro vai pro sertão A perigosa, toda amarrenta Meu Deus, esse beijo mais gostoso Ela beija de câmera lenta O seu perfume e arrepiar Ai meu Deus, mulher mais gostosa Desse jeito não aguenta O problema é que ela é da dona sua Eu do sertão, só ando de cavalo Ela só anda de carrão Ó Deus, que me segura A novinha lá da cidade Querem tirar do sertão Vem cá novinha, tu vai sentar Vai ser só uma botadinha E pra roça eu vou voltar Vem cá novinha, bata o dezão E depois da calopada o vaqueiro vai pro sertão Vem cá novinha, tu vai sentar Vai ser só uma botadinha E pra roça eu vou voltar Vem cá novinha, bata o dezão E depois da calopada o vaqueiro vai pro sertão Diferente de todos, diferente de todos O velho da pressão chegou Volta pra cima de foguete não tem ré Em nome de Clim Hits Digital, Japa Desalho PLG, PLG, PLG Ô, seu Zoião Eu falei melhor repertório que paredão no meu Brasil Só pra beber, pra dançar garradinho Não era pra ligar, mas me gui Não era pra falar, mas falei Volta, volta, vamos deixar de ser isso Recomeça outra vez Arruma tua mala E volta pra casa E o amor que a gente fez Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser isso Recomeça outra vez E arruma tua mala E volta pra casa Por que? Por que? Por que não volta? E pra mim de novo amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta? E pra mim de novo amor Por que não volta? Dá tudo do jeito que tu deixou Falei diferente Alô meu compadre Alô meu compadre Reboquei Se é sucesso, meu compadre No repertório Não era pra mim de novo Não era pra ligar, mas me gui Não era pra falar, mas falei Volta, volta Vamos deixar de ser isso Recomeça outra vez E arruma tua mala E arruma tua mala E volta pra casa E o amor que a gente fez Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser isso Recomeça outra vez E arruma tua mala E volta pra casa Por que? Por que não volta? E pra mim de novo amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta? E pra mim de novo amor Por que não volta? Tá tudo do jeito que tu deixou Alô, Jogson do Paredão Diego do Paredão Paredão Pronteiros Alô, Cleilton Barbearia Rodríguez E Anuária Cenoral Itaco Rai Tudo todo em um tomo escuridão Vê sete CDs Caio CDs Já o quanto é louco Cinco CDs Oh, Jogson do Paredão Melhor repertório de Paredão Do meu Brasil chegou Bora recordar que esse é sucesso Pra dançar a garra de... Oi Eu me enganei por ter pensado Que sabia demais Mas perdi você E hoje eu vejo que eu não fui capaz Agora estou aqui Pra te pedir perdão Volta por favor Você que tem razão A vida ensina aquele que quer ser diferente Sozinho sem você Agora eu aprendi Que depende de mim Pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo Pra te ter novamente Vou lhe mostrar Que eu mudei Volta pra mim Vente outra vez Tirar de ti Mágoas que nos deixam ausentes Vou esperar Não cansarei Eu sinto e vejo E hoje eu sei Nem todo sim Nem todo não É pra sempre Só tem um jeito que esquecer É se eu perder a memória E mesmo assim alguém vai lembrar A nossa história Só tem um jeito que esquecer É se eu perder a memória E mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Tchau Jalão Jalão Aluninho CD Zata o CD Tom MC Zé moral Itaco Ré O F5 dos flaredões Vou lhe mostrar Que eu mudei Volta pra mim Vente outra vez Tira de ti Mack Olivia Mágoas que nos deixam ausentes Vou esperar Não cansarei, eu sinto e vejo E hoje eu sei Nem todo sim, nem todo não É pra sempre Só tem um jeito que esquecer É se eu perder a memória E mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história Só tem um jeito que esquecer É se eu perder a memória E mesmo assim alguém vai lembrar Da nossa história O melhor repertório de faredão do meu Brasil Chegou, alô do Ceará O Tocadai, meu compadre, Valdo, me ceder Tô, Valdo, faredão Maltrato o resto, não vai vir Tu vai matar o ré Ô, xauzoião Ô, xauzoião A forró bom da goza Alô, que o drink é rei Forrózinho desse no Ceará é bom demais Tu tá noventa Oi Ei, manhinha, esse forró é aonde? Minha mulherada tá bebendo igual os homens Ei, manhinha, esse forró é aonde? Minha mulherada tá bebendo igual os homens Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá, velho da pressão quem vai tocar Chama a galera que vai dar bom Bota volume que é pra nós passar o som Tentei me aliento en tu cuello Tentei para los pelos Hoje que querem ser tu sexo Quero yo uno que va a hablar de corazones E tem mal que amor Esta noite é lo que quero Tento, quero yo Pagar mi lenguado em tu boca E pra ter a roupa E te nos viste com papo Oi Malvê Não é azulzinho, não malvê É pressão Alô, paredão, corte Ei, manhinha, esse forró é aonde? Minha mulherada tá bebendo igual os homens Ei, manhinha, esse forró é aonde? Minha mulherada tá bebendo igual os homens Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá, velho da pressão quem vai tocar lá Chama a galera que vai dar bom Bota volumen que é pra nós passar o som Tentei me aliento en tu cuello Tentei para los pelos Hoje que querem ser tu sexo Quero yo uno que va a hablar de corazones E tem mal que amor esta noite Quero te quiero sexo Quero yo uno que va a hablar de corazones Quero yo uno que va a hablar de corazones Quero yo uno que va a hablar de corazones Quero yo uno que va a hablar de corazones Quero yo uno que va a hablar de corazones Olha que eu tava lá em casa, escutei de uma zoada Na casa da vizinha, a menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa, não tá não A tua mãe não tá em casa, não tá não E o que é que você quer? Troque meu colchão Olha, Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada, é muito dengosa O bicho fedia, o bicho não entrava Tirava e não entrava, aí Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Olha que eu boto, eu não boto Tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Olha que eu boto, eu não boto Tô com medo Olha que eu boto, eu não boto Olha que eu tava lá em casa, escutei de uma zoada Na casa da vizinha, a menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa Não tá não A tua mãe não tá em casa Não tá não E o que é que você quer? Troque meu colchão Olha, Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada, é muito dengosa O bicho fedia, o bicho não entrava Tirava e não entrava, aí Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Olha que eu boto, eu não boto Tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Olha que eu boto, eu não boto Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Olha que eu boto, eu não boto Ai, eu tô com medo Quando eu tava lá em casa, escutei de uma zoada Na casa da vizinha, a menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa Não tá não A sua mãe não tá em casa Não tá não E o que é que você quer? Troque meu colchão Olha, Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada, é muito dengosa O bicho fedia, o bicho não entrava Tirava e não entrava, aí Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Olha que eu boto, eu não boto Tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Olha que eu boto, eu não boto Tô com medo Mãe, você ainda tá com medo? Já tô com medo Então te abro uma novinha Te abro uma novinha que eu botei E eu perdi o medo Ei, é só sucesso pra galera Ei, baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá E na festa não tem bar Ei, baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá E na festa não tem bar É sucesso em todo o Brasil E vai bater o pancadão A mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar que hoje tem Vai ser de enlouquecer E o povo todo vai beber Até descontrolar E a pegação acontecer Só vai dar eu e você E, 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 e Só vai dar eu e você Olha que, baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá Que a festa não tem bar Olha que, baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá Que a festa não tem bar E queremos mandar um alô especial aí A essa moçada do Sedução do Forró Reginaldo, guitarrista E Kleber, tecladista Vem! Não fique aí parado se sentindo do ar Você só quer brincar, mas comigo Em vez de ser só só pra conquistar meu coração Você só quer brincar, mas comigo não Tudo que eu quero é um amor verdadeiro E o meu coração não é de quem chega primeiro E nem adianta vir dizendo que é meu fã Que agora eu já saquei Você só tá afim de Mas comigo Você só tá afim de Nós comigo E esse é o Grigos do Forró Fazendo sucesso Pra essa moçada curtir E se vai lançar Alô meu patrão Antônio Luiz Alô Sussão Vamos nessa Pode pôr assim, hein Quando chego na casa da minha namorada Me dá sono Sono Muitos sono Mas quando chega a hora e passo naquele portão Aí vem o sinal da primeira ligação Cadê tu? Cadê tu? Não vem não Tá cheio de mulher Tenta logo a ligação Tô chegando Vou pra ir Tenho que dar um jeito Vou dizer que vou dormir Vou no carro Já cheguei Vou ligar Mais uma Para Carlos Jorge Produções Daqui a pouquinho tem Havaianos do Forró Não dá mais pra viver sem o seu amor, baby Sem o seu amor, sem o seu calor Tanta solidão, de sufoca e machuca o meu coração Não consigo mais Essa dor me suporta Dói demais pro meu peito Sei não vou resistir A falta que me faz Seu amor Sei que vai voltar pra mim, eu sei Essa é especialmente a galera da equipe Furiosa Alô Jandu Para Daniel Pedra Arroja! Forrózão Capô de Fusca Qualidade faz a diferença Galera do Olho e d'água Bora meu patroa Orlando Não sei comigo, você é meu negue Eu te falei, seu tempo é esse Vou te ensinar a perceber O seu amor, ele é só meu Ter você é bom demais Quero você só para mim O seu amor me faz Viajar pro céu E o tempo é que me faz Só pensar no que eu sofri Mas sei que eu te quero amor Pexa nego, é você Pexa nego, é você Baby eu te quero como nunca Menino ninguém Quero você Pexa nego, é você Pexa nego, é você É, capô de Fusca hein Arroja! É o patrão Josimar com a gente Bora toda caçamba Moral demais É, capô de Fusca hein De Timiras pra todo o Brasil Pode contratar que nós estamos preparados hein Bora com o Paulinho É 24 horas pra atender todo mundo Viu macho? O homem não dá Eu sou apaixonado por você Por você É amor demais e não tem jeito Não dá pra esconder O amor que sinto por você Vem amor, vem me amar Vem amor, vem me amar Quero seu amor, só pra mim Quero de paz ser feliz Quero ter você pra sempre Vou te amar até o fim Quero seu amor, só pra mim Quero de paz ser feliz Quero ter você pra sempre Vou te amar até o fim Bora o vídeo Meu patrão Everald das Flores Moral demais Estou apaixonado por você Por você É amor demais e não tem jeito Não dá pra esconder O amor que sinto por você Segure, segure balança É um porrozão agindo ao vivo Deito com peito, pé com pé, coxa com coxa Encontro a cabecinha, o sino no ombro dela Enrosca tudo, enrosca a peça e fogo Desse maneirão gostoso, me afogo, tô nela, nela Tomo conhaque, simarro, cerveja e vinho Misturo isso com pinga Faço aquele coquetel Porque sou macho, muito macho, sou zoeira Não caio em qualquer besteira Pra não perder o chapéu Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bebo mel e lambutacho Não ando de maçarré Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bandeirou, jogo, laço Eu sou laçador de mulher Segura no meu pai Reformas mágicas ao vivo